RELACIONAMENTO ABUSIVO 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 Vai te colocando realmente numa sensação que você está vivendo um conto de fadas, né? Ele vai pescando, vai percebendo ali até através da sua fala mesmo, de outros relacionamentos que você teve, tudo que você não gostava em outros namorados. Ele vai tentar fazer tudo completamente diferente, para te mostrar que ele é diferente, que nele você pode confiar. Ele vai, enfim, ser o príncipe encantado. Ele vai fazer tudo para te agradar sempre, o tempo todo. E aí essa é a fase da idealização, né? Então ele coloca você lá no pedestal, vai fazendo todas as suas vontades o tempo todo, e aí como eu falei, isso causa às vezes um afastamento já seu das outras pessoas, porque assim, ele quer você o tempo todo, e você está tão envolvida e fica tão apaixonada, né? Que você quer realmente ficar com aquela pessoa o tempo todo, né? Que te faz tão bem, que te trata tão bem, que tudo em você é perfeito, né? Tem uma valorização muito grande, né? Ele te valoriza muito, deixa sua autoestima lá em cima, nesse momento, né? E aí quando você está bem enredada nisso, quando você está muito apaixonada, já está totalmente envolvida, e a pessoa às vezes também começa a se colocar muito disponível para você, resolve as coisas para você, né? Então assim, que também é uma maneira de te colocar mais dependente dela, né? Então tem esse pico aí da idealização. E aí às vezes depois começa já, né? Como eu falei, tem um afastamento do seu convívio social, assim, você vai se afastando aos pouquinhos dos seus amigos, da sua família, até porque você quer estar junto com essa pessoa o tempo todo, mas isso já é parte do plano, digamos assim, né? Ter você, que sejam vocês dois no mundo o tempo inteiro. E aí às vezes, dali já começa uma fase de depreciação, tá? De desvalorização. É tudo lindo, né? E de repente ele vai jogar alguma farpinha ali, alguma coisa, alguma crítica em relação a você. Em relação à roupa que você está, em relação ao seu modo de falar, qualquer coisa que seja. Antes era tudo muito perfeito, agora começa, olha, você é perfeita, mas isso daqui eu acho que não é muito legal, né? E aí você acaba, ah, então assim, só está dando um toque, né? Então você começa a se modificar de alguma forma para poder agradar, né? E tem muita gente, tem algumas pessoas que, né? De pacientes minhas mesmo e tal, que acabam se modificando, modificando o seu jeito de ser mesmo, né? Assim, se você às vezes é muito extrovertida, muito expansiva, fala com todo mundo, Desculpa. Às vezes isso vira uma crítica mesmo, né? E assim, como essas críticas vêm aos pouquinhos, né? Você acaba querendo se moldar ali para você continuar sendo aquela mulher perfeita. Né? Assim, para você continuar sendo aquela mulher que não tem nenhum defeito ali para aquele parceiro. Então assim, ele te elogia tanto, ele fala tanto do seu jeito, fala tanto das suas roupas, que você vai continuar agradando. E aí quando ele faz alguma crítica, né? E aí você acaba acatando. Ah, ele gosta tanto de mim, eu sou tão perfeita, só isso que ele não acha legal. Então vamos lá, vamos mudar. E aí com isso a gente vai perdendo às vezes a nossa identidade, né? Porque se você tem um estilo mais extrovertido, por exemplo, se você costuma falar com todo mundo, e ele vai criticar isso em você, você vai começar a ficar mais contida, por exemplo. Se você adora usar um vestido curto e ele em algum momento criticar isso, né? Falar, poxa, acho que você não devia colocar um vestido tão curto assim. Eu fico com ciúmes, as pessoas ficam te olhando. E aí às vezes fala com tanto jeitinho, assim, né? Que você fala, poxa, não custa nada eu não usar isso aqui, né? Para ele ficar mais confortável. E assim, aos pouquinhos, né gente? Isso tudo é muito sutil, como eu já falei. Você vai começando a fazer o que a pessoa quer, né? Você vai se modificando para agradar aquela pessoa. E às vezes no início é muito sutil, como eu falei, né? É tudo muito delicado. E em determinado momento pode começar a não ser assim tão sutil. Por exemplo, a pessoa vai falar para você colocar determinada roupa. E se você enfrentar e não quiser, né? Falar, não, eu vou assim mesmo, é uma roupa que eu gosto e tal. Então, se der, vocês vão para uma festa, por exemplo, se alguém olhar para você ou se ele imaginar, porque as pessoas criam, né? Assim, criam fantasias e achar que alguém está olhando para você ou que você demora para alguém vai te responsabilizar. Viu, eu não falei? Você veio com essa roupa? Você já veio para chamar a atenção mesmo. Sabia que as pessoas iam ficar olhando para você e é isso que você quer. E aí já inverte todo o jogo, né? E aí você se sente realmente culpada. E numa próxima vez, muito provavelmente, você não vai colocar aquela roupa que você tanto gosta. E com isso, gente, a gente vai modificando a nossa forma de ser. É sempre esse jogo mesmo, de perder a sua identidade. E às vezes ele vai começar a criticar algumas coisas suas, assim, muito pessoais. Tudo que você fizer vai estar errado. O seu jeito de sorrir vai estar errado, o seu jeito de falar vai estar errado. e ele começa a minar todas as características que são pessoais, assim. Às vezes, até em relação ao nosso trabalho, né? Se ele acha, assim, que o seu trabalho é uma coisa que te empodera muito, assim, que você é muito realizada no seu trabalho, que você é muito competente, que é uma coisa que você gosta muito, ele pode começar a te criticar em relação a isso, né? Nossa, mas eu acho que você não faz um trabalho tão legal assim. Ou ele vai começar a colocar alguns defeitos. Ou vai começar a te comparar com outras pessoas. Sempre colocando você por baixo. Né? E essa é uma maneira de ir minando a sua autoestima. Então, assim, tem essa, né? Vai... Tem uma depreciação da sua autoestima e da sua identidade. Porque quanto mais perdida de você, você está, mais ele pode te dominar. Né? E aí, então, assim, já teve um afastamento seu dos seus amigos, da sua família, né? Pessoas que podem ligar um sinal de alerta aí, né? Falar, olha, tem alguma coisa de errado, acho que essa relação não está te fazendo bem. Até porque, normalmente, nessas relações, né? Nessa relação tóxica, já... Nessas relações abusivas, tem esses altos e baixos, né? Porque, assim, são, normalmente, relações com muitas brigas e que aí, depois, fica aquela tranquilidade porque tem perdão, né? E aí, fica nesses altos e baixos. Você está muito feliz num dia, no outro dia tem uma briga horrorosa, e aí, no outro dia, ele vai pedir perdão e falar que nunca mais vai fazer aquilo. E aí, depois, vocês voltam a se entender e depois tem tudo de novo, né? E aí, vira um ciclo, realmente, né? Então, tem gente até que fica meio viciado nesse ciclo aí de brigar e fazer as pazes. Porque, ai, quanto fazer as pazes é tão bom e aí a gente fica tão bem. E aí, fica nisso, né? E aí, as pessoas que estão em volta começam a perceber que é quem não está saudável, né? E aí, normalmente, tem esse afastamento muito grande de todas as pessoas que poderiam te abrir os olhos, né? E aí, até, como você já sabe que as pessoas estão assim e você está muito apaixonada, você nem conta o que está acontecendo para as pessoas, na verdade, né? Você não vai falar que teve briga, você não vai falar nada, né? E aí, você vai se distanciando cada vez mais e ficando cada vez mais frágil, que é o objetivo do abusador, né? Que você fique totalmente fragilizada e dependente dele, tá, gente? Esse jogo, né, assim, tem um... O benefício desse abusador é só conseguir isso que ele quer. É só fazer o jogo e realmente se sentir por cima, sabe? Assim, ele só quer manipular. Esse é o objetivo principal. É essa manipulação. Então, ele só quer isso. Então, assim, quando ele percebe que ele conseguiu tudo isso, que ele conseguiu, é... Realmente, acabar, de alguma forma, com toda a alegria, com toda a identidade daquela pessoa que está se relacionando com ele, aquela pessoa fica descartável. Então, assim, não tem mais graça, entende? E aí, quando chega a última fase, que é o descarte. E aí, realmente, nessa fase do descarte, assim, são todas as fases, né? Só da idealização que não, assim, mas são fases muito dolorosas para quem está passando, né? Assim, essa fase da desvalorização e a fase do descarte são muito dolorosas. Eu não sei qual é a pior, na verdade, né? Porque no descarte, a pessoa vai ser bem cruel com você, né? Normalmente, assim, vai te tratar realmente como se fosse uma coisa descartável. E aí, você não consegue entender como que aquele príncipe encantado, né, se tornou essa pessoa tão cruel aí no final da relação, né? Porque aí podem começar a ter várias traições, ou pode ter, né? Porque a desvalorização já aconteceu. Você já está ali totalmente vulnerável e ele se sentindo poderoso, né? E ele ditando aí como é que está sendo essa relação. E aí, se continuar nesse pé, né? Ele vai começar... E aí, ele começa a jogar toda a responsabilidade daquilo pra você, assim. Você que estragou a relação, você que é louca, você que... que deu todos os motivos pra aquilo acontecer, né? Se ele está assim, foi por culpa sua. Então, assim, tem todo um jogo, todo um emaranhado, né? E aí, assim, ele vai te minando em todas as áreas da sua vida que você tem um brilho, né? Às vezes, mina a sua relação familiar, mina a sua relação com os amigos, mina a sua relação profissional, muitas vezes, e a sua autoestima que fica muito, muito abalada. Né? Então, essas são as fases principais. Falei aí um pouquinho também desse perfil. E o mais importante, gente, assim, que fica ainda pra muitas mulheres, né? Assim, como se você tivesse realmente que salvar essa pessoa, como se ele precisasse de você pra mudar. Você não é salvadora de ninguém, não te cabe esse papel. Você não tá aqui pra salvar ninguém, sabe? Um relacionamento não foi feito pra ninguém salvar ninguém. Tá todo mundo junto, né? É pra ser bom pros dois, não é pra ser tão doloroso, assim. Então, assim, se não tá te fazendo bem, se você não tá feliz, se você tá sofrendo, procura ajuda, sabe? Eu sei que é muito difícil, né? Mas, assim, o principal é você conseguir identificar o que você tá passando. E depois que a gente consegue identificar que essa relação não tá fazendo bem, que realmente tá sendo muito dolorida, a gente precisa se fortalecer. E a gente só consegue se fortalecer tendo pessoas que gostam da gente por perto, em primeiro lugar, né? Assim, você pedindo ajuda, realmente, e abrindo, abrindo o seu coração mesmo, abrindo o que tá acontecendo pras pessoas próximas, né? Pode ser amigos, família, quem você tiver confiança. E, principalmente, gente, faça terapia, sabe? Assim, um profissional vai poder te ajudar nesse fortalecimento. Às vezes, mesmo com terapia, a gente demora um tempo até conseguir se fortalecer e sair de uma relação assim. Sem terapia é muito mais difícil, né? Então, assim, façam terapia. Esse é o meu principal conselho pra vocês, né? Não precisa ser comigo, pode ser com qualquer profissional bem capacitado. Assim, procurem ajuda, tá? Ah, é possível. Já falei isso no outro vídeo. E repito, assim, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja esse término, você já tá sofrendo muito mais agora, né? Estando nessa relação. Então, assim, o que você pode fazer é dar um basta nisso pra você conseguir se reconstruir, se reencontrar, né? E aí, quando você começa a fazer terapia, você vai, de novo, pegando de volta a sua identidade, né? Você vai redescobrindo quem você é, né? Porque durante esse tempo de relação, normalmente, a gente vai se perdendo mesmo da gente, né? Assim, você vai ficar depois na dúvida e até durante... E é muito natural, tá, gente? Mesmo depois que termine essa relação, demora um tempo até você poder se restabelecer, né? É uma coisa que é muito dura, né? É uma relação muito dura que te afunda muito. Então, até você conseguir se recuperar totalmente, leva um tempo e isso é natural, tá? Mas faz parte do processo, assim. O mais importante é você ir se juntando de novo, descobrindo de novo quem você é, olhando de novo pra sua essência, sabe? Sabendo que você é assim, maravilhosa, que não tem nada de errado na sua forma de ser. Quem estava errado nessa história toda é essa outra pessoa, que ainda bem você se livrou, né? Seja de uma maneira ou de outra. Ou que você vai se livrar, né? Então, força, né? Estamos todas juntas aí. Tem muita coisa que você pode fazer por você, tá bom? Então, é isso. Se quiser deixar algum comentário aqui, se precisar falar comigo, pode deixar um comentário que a gente vai se falando, tá bom? Faça um terapia. Um beijo.